Fala galera, como é que vocês estão, bom ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Enscoutry Life e o vídeo de hoje tá fenômeno demais da conta. Galera, como vocês sabem, a gente tá fazendo a saga do desenhado aqui em casa. Certo? Eu trouxe ele pra passar alguns dias. Ó, ele já tá ali amarrado, porque o vídeo é hoje com ele. Certo? Ó, o coxo dele, Junec, você viu? Eu vi. Lotado ainda de capim, ó. Capimzinho verdinho, ó. Só picanha, filho. Então, nós estamos tratando dele aqui dentro de casa, como vocês acompanharam aí no outro vídeo aí da gente tratando dele. E ó, o que que acontece? Hoje, como ele já comeu uns dois diazinhos aqui bem, eu acho que já dá pra gente gravar esse vídeo hoje. O que que você acha? Só bora, filho. Vamos passar a cela nele? Você autorizou? Acho que dá, não dá? Vai. Então, hoje, moçada, nós vamos passar a cela no potro desenhado. Vem cá, vocês veem, ó. Ele tá meio sentidão, né, Junec? Mas, assim, cela, esses negócios, a gente não vai trabalhar, não vai fazer muito esforço nele. A gente só vai apresentar a cela pra ele, passar e vamos ver a reação. O que que você acha que vai dar? Nossa senhora da badia. Eu vou falar com ele aqui. E aí, meu filho? Vamos meter a cela no céu hoje? Tomou um choque lá agora do seu pai, hein? Nossa senhora da badia. Moçada, e ele já deu uma crescida boa, é porque ele tá meio sentidinho e fica parecendo que ele tá meio... meio... tipo, menorzinho, né, Bodão? Um dia atrás, quando a gente foi lá ver ele, ele parece que tava até maiorzão. Como ele vai, esse potro vai ficar fenômeno, tá? Tá chique. Nossa senhora, o dia que ele chegou aqui, eu almocei pro povo e ele dando uma passadinha aqui, você tá doido? E o povo gostou? Você tá doido? Como é que não gosta de um potro desse? O povo tá mandando você chegar, se tu é menelho, eu falei que não é que vem, não vem, Bodão? Como é que eu vou chegar sem o tempo, não é, Bodão? Como é que eu vou chegar sem o tempo? Então vamos botar o bacheirinho aqui já, vamos trazer o trem, e vocês vão acompanhando aí, tamo junto. Então vamos fazer aquele processinho, vamos ver se ele pelo menos vai rodar na aguinha, que ele é meio chato, né, Juneco? Pra rodar. Então vamos dar uma mexidinha nele aqui, moçada, mas o fato também de não estragar o potro, né, nós temos que gravar vídeo. Ó, lembrando que é um potro que tem uma baixa estatura, não é novinho, porque ele, né, tipo assim, às vezes quem vê que não conhece a história dele, Juneco, vai achar que o cavalo é bem mais novo, né? É. Moçada, é um cavalo que já tá com dois anos de idade, certo? Pelo menos próximo já, né, Bodão? Mais ou menos isso. De dois anos a dois anos, não passa de dois anos e dois. Mais ou menos isso aí. Então, ó, pra colocar só a sela, não tem problema não. A sela dessa não pesa nem quatro quilos, cinco quilos. Então não é peso nenhum com o cavalo, certo? A gente não vai passar a perna hoje nesse vídeo, esperei ele ficar mais velho um pouquinho. Vamos passar a perna e vamos ver qual que vai ser a reação do potro. Beleza? Então nós já vamos começando aqui, já dar uma fuçadinha nele. Como ele é meio chatão pra rodar, rodando umas rodadinhas ele fez certo e eu alivio pra ele poder aprender. Deixa eu soltar essa outra corda aqui que tá aí para a cerço. Vai desenhadinho? Vai lá vai. Fez certo ou aliviado? Já pelo poder deixar nós passar a sela nele. Porque é o jeito que ele é, moçada. Dá pra nós botar aquela sela nele ali. Então agora ele já ficou mais de boa, de corda, de, né? É desenhadinho velho de guerra. Então agora vamos simular logo a barrigueira pra ele, né? Vou passar aqui a corda com bastante cuidado pra não machucar. Simula a barrigueira. Não vamos arrochar demais, só vamos encostar, certo? Ainda não tá pra poder tomar arrocho de barriga. Apesar de que a gente nem cavado mesmo nem arrocha, né, Bodão? Não é só firma só. É só encostar, ó. Encostou aqui. Dá pra lá de cá? Ó, tô com medo. Ó, Bodão de Deus! Olha só, mano! Você tá fujo, velho! É, mas é mais frouxinho mesmo, botei frouxinho mesmo. Fica pra lá, Daniel. Ó, não pulou já vou aliviar. Ele não gasta muita energia também, moçada. Rapaz, sei não, viu, mas o bichinho vai ser fenômeno, viu? Vamos botar um pouquinho mais pra trás agora, porque tem que simular caso um dia tá num cavalgado, a cela desce pra trás. Já pensou? Você vai subir um barranco, a cela desce pra trás, a barrigueira vai pro vazio e você não tirou as costas do animal. Lógico que ninguém vai selar com a barrigueira aqui atrás, né? Mas é bom simular, às vezes tá subindo um barranco, um negócio, é, a cela pega e desce pra trás, o cavalo garra de pulo, cocei no meio de uma cavalgada. Então aqui nós botamos aqui no vazio um pouquinho já pra poder ir tirar nas costas. Porque teve pulo no meio da barriga, vai ter pulo aqui agora, tá? Nossa senhora, Junete, nossa senhora, Junete, nossa mano, o bicho é brabo demais, tá? Nossa senhora, Junete, eu vou corrigir ele aqui, nossa senhora, vai pegar na minha casa. Nossa senhora, Junete, nossa senhora, olha Junete, o bicho já vai tirar nas costas dele, mofado, olha a minha cela desenhada. Cabear aqui, não tem esse pezinho dele, tá? Então moçada, já deu uma parada, vocês viram? Então terminou, parou de pular, gente, ó. Tira. Beleza? Vamos deixar ele recuperar o fôlegozinho aqui agora, como ele é mais novinho, depois a gente volta. Moçada, então agora vamos passar a manta no desenhado, acho que vai ter rolo, Junete, que deus. Vai ter rolo, tá? Será? Vai, certeza, tenho certeza. Ó, vamos ver. Não tem muita coisa não, já vou mandar pra arriba logo, Junete. Vai ter negócio que fala, ah, tá ao contrário, tô tirando cosca de cavalo, tá? Calma, relaxa, fica frio, fica frio, fica frio, fica frio. Manda a cordinha pra mim aí, Junete, vamos marrar nele logo aqui e vamos ver o que vai dar. Aí, Xuxu. Então colocamos aqui já a mantinha nele, vamos ver se não vai dar conta de chegar a selar ele hoje, hein, Junete. Tem que ser, né? Pera, que ele vai deixar botar a sela, Bolinho. Eu acho que vai, hein? Aqui é o Caut Life, filho. Colocamos a manta já. Aqueles pulinhos dele tiram energia, tá, Junete? É, galera, não deu reação. Vamos pra terceira parte. E a melhor que tem, Junete. Claro. E vocês de casa, o que vocês acham? Quando botar a sela, vai pular ou não? Isso vocês vão acompanhar agora. Galera, agora vamos pra parte crítica e eu acho que vai dar rolo. Junete, você tá preparado aí pra firmar? Eu tô, filho. Então, beleza. Então vai gravando, olha pra nós aqui. Vamos ver, eu vou encostar a sela nele primeiro, ó. Tá meio com medo. Quis sair dela. Vamos ver, hein, moçada. Rapaz, ele já tá querendo a reação, hein, Junete? Ó. Não tá? Tá parecendo que dá uns pulos. Eu acho que vai dar uns pulos. Então vou passar pro lado de cá agora, bem devagar. Pra ele não assustar. Quero ver na hora que passar a sela nele aqui, o que é que vai virar, filho. Então, vamos ver. Agora é a parte crítica, hein, Junete? Que é pegar as barrigueiras, filho. Pra tomar um pé na cara, pouco custa, hein. Aí, firma, filho. Ó. Vendo a coisa. Isso aqui não vai nem dar roxo, Junete. Quer apostar? Já vai encostar lá em cima, já. Já encostou, já, ó. Olha lá, ó. Normal já encostou. Tem que amarrar com a corda. A de trás vai dar pra encostar um bocadinho, Junete. A outra vai dar só pra encostar. Aí encostando não tem problema, não. O importante é só colocar, passar aqui, ó. Ele vê que não é nada demais. Porque aí, quando for começar realmente a domar, o cavalinho já tá... Já tá tranquilo. É quase um ano ainda pra domar. Aí, Bodão. Já encostou. Se ela não cai mais... Ó, nem marrei, ó, moçada. Só encostei, ó. Entrando o dedo, ó. A da frente tá folgadinha. Que não deu pra pegar roxo. E vamos pra hora da verdade, hein. Vai ter pulo, Junete. Pode segurar. Ó, um bocadinho, velho. Mamãe, ficou bonitinho de cela, moço. Caraca! Aê, moleque! Muito bom, desenhadão! Rapaz, moçada, não deu reação, hein. E aí, Junete? Você vai ser brutal no de cela, filho. Lembrando que esse foi o dono dele que ensinou pra ele, moçada. Ensinei o quê? Pô, vou pro lado de lá vai desenhadinho. Pô, eu caí. É, moçada. Achei que ia dar rolo. Mas tá aí, começamos a dar mal desenhadinho. Mais ou menos aqui, pode ir tirando as cóscas dele. Passamos a cela nele a primeira vez. Ó, já tá começando a acostumar aqui com a cela. Não vou exigir demais. Ainda não pode exigir muito. Era só passar mesmo, só pra tirar as cóscas. Pra apresentar a cela pra ele. E o potrão, acho que vai ser de boa de domar, tá? Você vai deixar eu domar ele? Eu vou. Ou você quer que eu te ensine você domar ele? Vou deixar você domar, que tem mais experiência. Então tá bom. Moçada, então, ó. Videão, eu acho que ficou bom demais da conta no meu modo de ver. Desenhadinho, ó. Coloca uma cela nele. Ficou de boa as barrigueirinhas, ó. Sempre tomando cuidado com ele. Beleza? E agora, vou dar um banhozão nele. Dar uns cuidadinhos nele, né, Junex? Tem que ser. E depois, mandar ração nele pra ele poder ficar grossão, moleque. Beleza? Então, moçada, é mais ou menos isso aí. O vídeo é um top. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. E... Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!